Vai O que é isso? O que é isso, gente? Pelo amor de Deus E ela está lombando Caramba, é a melhor reação, Maria Olha aqui, eu estou toda arrepiada Maria, eu não quero mais ver mais isso, não Tem que ver até o final Eu não quero mais isso Eu não quero mais